Um, dois, três, sete, toque, dois, e macho. É pra sentir o truncho, a perna, desce, mais, tudo bem, ó. Um, dois, três, sete, 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 set Olha! Lembra desse aqui, olha! Sobe o dedo, pega na boca do chão, olha! Em cima dos steps, no chão! Quem tá sentindo a perna? Fala eu! Ainda não? Pisa! Viva os joelhos! Droga na brava! Quem é o próximo? Esse! Doce! Muito obrigado! Última! Doce em cima! E aí, tubo! Baixo! Tubo! Vamos lá! E aí, mais rápido! Mais duas! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Yeah! Oh, oh!